Fala atirador Savage, olha só os campeonatos a mil por hora, a Copa Pro Armas está pegando fogo e eu estou vendo bastante atirador treinar, bastante atirador com dificuldade de grupar no seu alvo fazendo alguns erros básicos. Segue aqui comigo no vídeo, nesse canal você vai ver muito vídeo sobre como treinar, como ser um atirador competitivo, participar da Copa Pro Armas e chegar nas tão desejadas medalhas e até na premiação final. Acompanhe aqui comigo que você vai ver bastante novidade. Desde que eu comecei a atirar em 1999, não foi no primeiro ano ou nos primeiros momentos que nós aprendemos o fundamento e já saímos pondo em prática com o melhor grupamento possível. Só que além dos fundamentos de tiro, nós temos outras dificuldades paralelas que nos impedem, são barreiras que nos impedem de chegar até o objetivo que é a pontuação máxima, que é chegar ao pódio, que é ganhar a medalha e a premiação. Também tive essa dificuldade, muitos instrutores, muitos cursos que nós fizemos sempre nos repassam os fundamentos e não é errado. Só que as barreiras dos fundamentos são superadas e você ainda pode estar não conseguindo grupar mesmo já sabendo decorar e saltear dos fundamentos. Então vamos passar um passo à frente dos fundamentos para que a gente consiga dar detalhes que daqui aí você consiga levar isso e consiga já adaptar isso aos seus treinamentos. Eu vejo nos clubes um grande erro e constantemente eu me passo por chato e falo assim não faça esse erro. Eu vou mostrar para você agora, quem sabe vai estar com você esse erro também. Chego no clube, a pessoa treinando para a Copa Pro Armas, treinando para o CBC Tauros e o que eu vejo? Esse alvo aqui. Esse alvo, pessoal, é uma silhueta de uma criança de três anos. Fisicamente, se você comparar, não tem um palmo de largura e a pessoa está atirando a cinco metros e fala, ah, pelo menos está aqui dentro. Se fosse um mala, eu teria derrubado. Isso não é treinar para a Copa, isso não é treinar para a medalha. Então primeiro, esqueça treinar com o alvo humanoide. Eu vou fornecer para vocês um alvo em PDF, está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar, fazer o download e fazer cópias para reduzir o seu custo de um alvo de competição. Mas vamos lá, por que esse alvo aqui me atrapalha? Porque você vai treinar em cima de um ponto que não seria o mesmo ponto que você vai encontrar na competição. Então se você vai treinar para armas curtas, utilize o mesmo alvo que vai ser usado na competição de armas curtas. Se você vai treinar armas longas, utilize o mesmo alvo que você vai encontrar na competição de armas longas. Então primeiro efeito, combinado a partir de hoje, esqueça o treino com o alvo humanoide. Esse é um grande erro. Falei para você que seriam dicas rápidas para que você perdesse alguns vícios que não te deixam evoluir no tiro. Então esqueça do alvo humanoide. Vamos trabalhar com o alvo de competição. E aí eu vou te perguntar, qual a sua pontuação? Você já fez uma simulação? Se você não está conseguindo fazer 150 pontos no mínimo, ou seja, não está conseguindo um grupo aqui nessa área preta pontuada de 7 a 10 ou de 7 a X, seria o 11, você ainda está com problema nos fundamentos de tiro. Nessa hora eu vou te pedir para voltar ao começo do vídeo e aquilo que eu falei. Os instrutores sempre vão voltar com você a treinar os fundamentos de tiro. Só para relembrar quais são a base, o posicionamento. Segundo, a empunhadura. Terceiro, respiração. Quarto, a visão. Quinto, o mais difícil que é o acionamento. Revise esses fundamentos. Peça para um instrutor no seu clube te acompanhar, te revisar e eu vou falar algumas dicas sobre os fundamentos também. Pratique isso até que você consiga uma pontuação superior a 150 pontos. Antes dos 150, certamente os seus fundamentos estão muito precários. Você precisa revisar os fundamentos para voltar a aproveitar as cerejas do bolo que eu vou deixar aqui para vocês. Uma eu já te falei. Esqueça o alvo humanoide. Treine com alvo de competição. Então vamos lá, revisando os fundamentos rapidamente, só para que tire alguma dica para você. Isso eu vou falar no que é foco e o que é prático, aquilo que a gente vê de errado todos os dias no clube. Então, dos primeiros fundamentos, o posicionamento. A gente tem duas bases. Você deve ter aprendido a base isósceles, que é aquela base paralela em que os braços formam um triângulo. Excelente base, excelente, funcional, fácil de aprender, fácil de treinar. Porém, como mente acontece com a base isósceles, a pessoa começar a atirar nessa posição, começa a atirar nessa posição e com o tempo começa a ir para aquela ponto de apoio. Então, nós vamos encontrar nos clubes essa situação. Todos os dias a gente encontra, a pessoa começa a procurar o apoio nas costas. Lembre desse detalhe, olha, a base era paralela aqui. Pelo menos os braços têm que ter essa quebra de ângulo aqui, levemente. E se você puder dar uma pequena inclinada de uma polegada, isso aqui você vai evitar essa posição. Então, a base, para que você possa identificar se você está fazendo certo, paralela e braços semi-serrilhados aqui. Fica ligado nesse detalhe, se está acontecendo com você também. A base Weaver é aquela base em que meio pé da mão de apoio avança aqui. E você tem o pé do acionamento recuado. Essa base é um pouco mais difícil você fazer o ponto de apoio nas costas. Mas poucos atiradores gostam dessa base para armas curtas. A maioria se sente mais confortável com a base paralela. Se você consegue atirar com a base Weaver, preste atenção se você também não está buscando esse ponto de apoio sobre as costas aqui. Vai aí, segue aí o macete da base. Segundo fundamento, a empunhadura. Para a pistola, nós temos uma empunhadura que os dedos alinham com o pulso. Não pode haver torção ou quebra de pulso. Os dedos têm que estar alinhados ao frame aqui. Jamais atrás, jamais na base ou no pulso. Lembra do detalhe, dedos à frente. Com o revólver, já vamos ter outro efeito. Onde esse dedo pode ficar dentro da palma, fazendo alinhamento, nunca avante do tambor. Podemos fazer esses dedos encavalados ou até mesmo ele fora. Onde você se sente bem. Erro principal, a pessoa cruzar atrás. O tiro de pires ou o tiro de pulso. Então, se você não tem engrupamento, observa se a sua empunhadura do revólver está sendo satisfatória para não ter uma vibração. Observa no cabo do revólver, todos eles têm essa curva aqui. Essa curva serve exatamente para o repouso do primeiro dedo. Onde ele vai encaixar aqui. Tranquilo? Então, segue aí. A parte de respiração, eu vou dar uma ênfase no segundo vídeo. Onde eu vou falar de armas longas. Vai ter um macete especial da respiração no próximo vídeo. Como treinar com armas longas. Interessante você acompanhar também. Quarto fundamento. Avisada. Cansado de saber alça e massa alinhado pelo topo. Com foco na base do centro do alvo. Nunca cubra a obreia do centro. O teu ponto de foco deve ser esse aqui, para você não perder referência. Armas longas. Totalmente diferente. Acompanha novamente aqui comigo no canal. Vai ver como que a gente treina para armas longas. Totalmente diferente esse ponto de mira aqui, para treinar com armas longas. Acompanha o canal que você vai ver em seguida. E o quinto fundamento, o mais difícil de se treinar, o mais complicado, que pega todo mundo, independente do tempo de tiro que você tem. Que seria o acionamento. Vou fazer aqui o acionamento com revólver, para que você observe. Aquele fundamento que você deve ir esmagando o gatilho, esmagando, esmagando, sem que a arma tenha movimento no cano. Isso é difícil de fazer numa sequência. Com arma fria, parada, gravando um vídeo, é muito mais fácil. Eu concordo. Mas, para ser o campeão, para ganhar os pontos, para ganhar a medalha, quem vai ganhar? Quem estiver mais adaptados com todos esses fundamentos aqui. E o maior dos macetes para treinar para a Copa Pro Armas. Vou passar para vocês agora. Agora, revisamos os fundamentos rapidinho, a base, empunhadura, respiração e visada. Eu vou falar mais no vídeo de armas longas. E o acionamento que você viu, para não ter o gatilhaço, não ter aquela função em que a arma cai aqui. Para você treinar para a Copa Pro Armas, a gente viu num vídeo passado, que a Copa são quatro séries de cinco disparos. Cinco em um minuto, um minuto, trinta e trinta. Todas elas com um minuto de preparação. Esse treinamento que você deve fazer, como juiz de prova, eu vejo que a maior dificuldade dos atiradores é a ansiedade. Quando você tem um minuto para cinco disparos, aperta-se a campainha, o atirador resolve a pista lá em sete a dez segundos. Então, o maior das cerejas que eu vou deixar para vocês nesse vídeo, você vai treinar a cadência e a quantidade de disparos. Pega lá um amigo seu para cronometrar. Soltei a pista. Vamos fazer desse lado aqui. Soltei a pista. Eu tenho cinco disparos em um minuto. Não chega lá e resolva a pista. Se é cinco disparos em um minuto, usa o seu tempo, a concentração. Eu tenho mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco. Se eu fizer em cinco segundos cada disparo, ainda vai sobrar absolutamente muito tempo. Então, se concentra no acionamento. Se concentra em cada um dos disparos que você for fazer. Esse é um dos maiores segredos para treinar para a Copa Pro Armas. Tirar a ansiedade. Tirar o vício de querer resolver a pista rápido. Treina com o alvo certo. Tenha os fundamentos na ponta do dedo e na ponta da língua. Todos muito bem treinados. E tenha uma cadência regular a um minuto. Se você vai precisar fazer cinco disparos em um minuto, aproveite o seu primeiro minuto. Ou seja, a primeira e a segunda bateria vão ser com um minuto cada. Você tem todo o tempo, você pode gastar todo o tempo que quiser dentro de um minuto. A terceira e a quarta serão 30 segundos. Essa dinâmica faz a Copa Pro Armas ser diferente. Faz a Copa Pro Armas ser muito interessante, inclusive. Porque mistura a precisão com a destreza da tática. Então, treine esses 30 segundos. Comece com duas munições, com três munições, com quatro, até você chegar em cinco munições. Mas desde que todos os disparos sejam iguais. Vou treinar para 30 segundos. Mil e um, mil e dois, mil e três. Mil e um, mil e dois, mil e três. Mil e um, mil e dois, mil e três. Fazendo isso, você consegue refazer a visada. Você consegue fazer a pista. E vai sobrar tempo ainda sem fazer a pista no desespero. Isso aí, atirador savage. Então, humanoide. Você combinou comigo que nunca mais vai usar para treino. Quero ver você evoluir. Quero ver você ganhando as medalhas. E eu te falei, vamos treinar com o alvo oficial. Porém, esse alvo tem um custo. Gira em torno de três até cinco reais cada alvo em cada clube. Não estou vendendo, mas cada clube cobra um certo valor. Concordo que é difícil de comprar. Porque o frete é caro, só compra em grandes quantidades. Você não vai conseguir comprar ele de custo para ter na sua casa. A savage está disponibilizando para você algo parecido. Não é o mesmo. Mas impresso em papel A3. Que você, em qualquer gráfica rápida, pode mandar fazer. Algo similar a esse para você treinar. Treinando com esse, enquadrando com esse. Comece com distâncias pequenas também. Vai em três, cinco, até sete e dez metros. Treinando com esse alvo. Quando você chegar nesse, gaste um pouco de munição com esse. Quando você chegar nesse, você vai ver que vai ficar muito fácil. Como que eu pego esse alvo de cortesia aqui? Na descrição do vídeo está aqui um PDF com essa cortesia para você. Só baixar e você mandar fazer em gráfica rápida. Mesma coisa vai acontecer para o alvo de armas longas. Esse aqui mais fácil, já ficou mais perfeito. Então você consegue ter exatamente a mesma silhueta para treinar. Grampiando duas dessas a 25 metros, você vai ter o treino perfeito de armas longas ali. Então se você quiser, interessou, quer pegar o alvinho de cortesia. Aqui na descrição do vídeo você fica à vontade de pegar. Perdi o link, tem um QR Code aqui que faz o download automático para você. Só bater o celular e ele escaneia e faz o download para você. Se você gostou do vídeo, fica aqui no canal, curte, compartilhe, passa no grupo do clube seu aí. E vamos se ajudar, vamos evoluir o tiro esportivo no Brasil. Tamo junto, vem pra essa vaga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho